Nothing more for you Estamos aqui hoje Nesse evento maravilhoso Réveillon aqui em Chapada dos Guimarães Tempinho agradável Clima agradável, probleminha no portal do inferno Mas já está sendo resolvido E a atração da noite, meus amigos de longas datas Aqui, Israel e Rodolfo É nóis, tá aí Eu falei pra Rodolfo quando eu comecei, pedi desculpa pra ele Que lá na Museu eu acabei confundindo umas duas vezes Acho que eu estava meio assim aquele dia Acho que a mulher tinha dado algum bolo E aí, como é que está a carreira Como é que está a vida Graças a Deus, cara Estamos encerrando esse ano de 2023 Feliz da vida Muitos acertos no decorrer desse ano Muitos lugares visitados que a gente foi super bem recebido E estamos com expectativa Pra esse ano que está iniciando Lá em cima Muita música boa pra lançar Tem álbum já sendo programado pra gravar também Muita coisa boa Uma coisa que eu admiro em vocês Não só você, como outras pessoas também Do ramo sertanejo Dessa geração de vocês É a sinceridade que vocês falam A linguagem de vocês Que não... Vocês vão no Rio de Janeiro e não vão falar carioca Vai falar realmente goiano E é assim, né? E a verdade de vocês que vocês passam pro público Eu acho isso que é bacana É o nosso jeito, né? O jeito que a gente conversa O jeito que a gente fala O conteúdo O que que a gente tá falando É... A gente não gosta muito de mascarar as coisas É... Acho que é a maioria Do meio artístico Do meio sertanejo É assim É mais autêntico, né? Por isso que faz tanto sucesso Há tantos anos No nosso país É o meio sertanejo E tem outros meios aí Que vamos respeitar É meio fake, hein? Agora, eu vou falar a verdade pra vocês Vocês estão aí também Nessa preparação de Réveillon Como é que tá a preparação de Réveillon? Vai ser aonde? Pessoal que tá curtindo aí No Brasil inteiro Lá curtir vocês também A gente começou a bateria de shows ontem É... Em Rondônia Já estamos aqui hoje Amanhã em Perinópolis Goiás Depois Brasília A gente faz a virada em Brasília Vamos fazer um... Bastante shows no sul Dia 1, dia 2 Depois dia 8 11, 12, 13 aí Bastante shows no sul É... O nosso janeiro Graças a Deus Tá melhor que o janeiro de 2023 O janeiro de 2024 Agora que vem Então, estamos felizão, cara Rodando o Brasil inteiro Sendo muito bem recebidos Como o Rodolfo disse Então tá maravilhoso O Réveillon vai ser... A virada mesmo vai ser em Brasília Depois que você perdeu As quilinhas também Você não voltou Vamos engordar mesmo Rapaz, tá... Você não acha que eu emagreci um pouquinho? Hoje eu já malhei Hoje eu já malhei Já tô... Minha malhação é outra Daqui a pouco, mas... Você não perdeu não Vendeu Porque quem conheceu ele Vamos mostrar um antes e depois Pra vocês verem aí No programa Variedade Era robusto Pensando, menino Mas que bom Faz bem, né, cara? Faz bem, tá aí Agora você e o senhor Rodolfo Vocês estão mais ou menos Do mesmo jeito Agora tá no mesmo nível Real de show nunca mais Tá treinando mais Que real de show Pra que? Chegar alguém real de show É, velho Porque vai começar um agora Você tá sabendo, né? Agora em janeiro começa Você teve lá Vamos tentar acompanhar Porque nós estamos corridos de tempo também Não tem ninguém pra torcer dessa vez? Ainda não Não surgiu ninguém? Deixa eu começar primeiro, né? Dizem Dizem que a Simone vai estar lá Da Simone e Simaria Não vai de jeito nenhum, meu filho O tanto de show que ela tem marcado Não vale a pena, não Tem uma das duas? Você não acha que não vai? Pode ser que a Simaria pode até ir, eu acho Essa pode estar gozando Mas não sei se é bom pra ela Também não Qual o conselho que você daria pra ela? Rapaz, tem que ter calma, hein? É bom conversar com os meninos Tem coisa que também tem que pensar pra falar Porque hoje em dia tudo vira meme, né? Galera, quero dizer pra vocês e sua equipe Mais uma vez, obrigado por vocês atenderem a gente aí Não tava nem agendado Porque agora tem aquela frescura de ligar no escritório É aquela moagem E não liga no escritório Mas eu não tenho culpa A turma não fala, ó, João Você tem que ligar lá no escritório pra marcar Meu programa tem 21 anos Já vi como vocês começaram Jorge, Matheus, todo mundo A gente nunca foi convidado pra ligar no escritório Pra marcar entrevista Aí quando você chega Você marcar no escritório Não é só produção, não é produção local, né? Eu falo, não, mas a gente não sabia Quando a gente sabe a gente liga, né? Pra poder confirmar Pois é Mas a gente tá feliz de estar aqui mais uma vez Vai ser uma super festa Acompanha aí, minha turma E pra fechar com chave de ouro Deixa mensagem de final de ano 2024 tá vindo aí Mensagem de alto simão pra quem tá assistindo o programa agora em casa, meu amigo Deus abençoe a vida de cada um de vocês que tão aí assistindo Que 2024 seja o melhor ano das vidas de vocês, das nossas vidas A gente tá com muita expectativa pra esse ano que tá vindo Se Deus quiser Vai ser um ano maravilhoso pra todo mundo que tá acompanhando aqui Só mensagem de final de ano Obrigado a todo mundo pelo carinho Todo mundo que deu o play Pra fazer com que o nosso álbum fosse um dos álbuns mais ouvidos do país Uma das músicas mais tocadas É, rapaz E obrigado pelo carinho Um ótimo ano pra todo mundo aí, tá bom? É nóis Israel e Rodolfo marcando presença aqui Nesse evento maravilhoso É o Réveillon aqui em Chapada dos Guimarães Com eles, esse menino maravilhoso do Goiás Pra você, tamo junto Música 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 Música